Mais um contato pra você de bolsas. Quem ama bolsa vai amar super, a loja vence! Porque tem qualidade, com prezinho arrasador tem até bolsas de couro. Então a mais em conta é 23 e a mais cara é 240, mas olha só! Vamos mostrar pra você, depois já mostro o cartão, tá bom? Olha só, 23 reais. Pra comprar na loja, você pode comprar 6 peças variadas, mas se falar que viu com a Ruama, consegue comprar 4 peças. Pra entregar nos ônibus, 800 reais, fechado? 23, essa daqui 25, né? Nesses brilhinhos aqui, né? Olha só, 25 reais, esses modelinhos aqui super fofos, eu amei. Esse aqui é um outro estilo, por 25 reais também, ó, a qualidade da bolsa, tá, ó, bem feitinha. Esse é sintético, né? Ó, sintético. Bom acabamento, é maleável também, então assim, não fica... Ó, fica bem confortável, né? Eu gosto bastante de bolsa assim. A gente tem muitos modelos, são mais de 100 modelos, só que na loja a exposição é menor do que tá lá no site, fechado? Olha só, a gente tem essas peças incríveis e inspirações de marcas famosas. Essa bolsa branca, qual o valor dela? Ó, 95 reais. Esses modelos aqui todos são bem trabalhados, bem feitinhos. Aí a gente tem de 70, tem de 80, tem de 85, tem de 90. Esses modelos todos em inspiração e marca famosa também, super fofo. Esse modelo, esse modelo aqui, todas essas peças são lindas, as que eu mais amo, são de brilho, né? Esses acabamentos são bem feitinhos, os zíper bem feitos também. Posso mostrar pra você, ó, quando a gente abre assim, ó, bem feitinho, tá? As cores estão lindas. Essas de brilho, então, tá sensacional. Qual o valor dessas peças aqui, ó? Qual o valor dessa? Qual o valor? Ah, perdão, é 85. Ó, 85 reais. Olha que linda. Eu amo bolsa assim também, ó. A alça dela, super elegante. Aí tem nesse tom de azul, tem no nude, tem no lilás. São uma mais linda que a outra. Essas já são no couro ou não? Isso, são de couro. Ó, todas essas são de couro. Qual o valor delas? É, as de couro estão no 95, 4,5 e estampada a 110. Ó, 95 e estampada a 110. Essa pretinha também é couro? As duas e a kit 110, tá? Eu amei. Os dois modelinhos super elegantes. São as peças que eu acho mais lindas na loja. Claro que tem milhares de outras peças, mas as que estão expostas estão um arraso. Essas daqui são as que estão ali na frente. A gente tem esses modelos todos já de lançamento, já do verão 2023. E muito brilho, né, amiga? Os brilhos estão super tendência. Essa bolsa, qual o valor? 120. 120? Olha que arraso, gente. Essa bolsa super tendência, 120. Olha o acabamento dessa bolsa. É uma bolsa carteira gigantesca e a alça no bronze, tá? 120, preço de atacado, tá bom? 800 reais pra entregar. E seis peças pra comprar aqui na loja, mas se falar que viu com a Ruama, vai pagar quatro. Você consegue comprar? Quatro pecinhas. Ó, brilho, muito brilho. Essa daqui é maravilhosa. 95 reais, gente. Olha que fofa. Por 95. Essa é de cores, 95. E esse modelinho assim, ó, 95. Amiga, se você gostou, escreve pra mim nos comentários. Eu tô aqui no Shopping Elev. Aqui é super fácil. Aqui tem a praça de alimentação. Você vai ali na praça, você come, já compra umas bolsas aqui também. Facinho de encontrar na Rua Tears. A Rua Tears fica aqui, ó. Desse lado. São várias peças bacanas. A gente tá aqui em dezembro de 2022. Coloca pra mim que cidade que você tá me assistindo e que lugar que eu vou amar saber e que dia. Porque eu gravei em dezembro de 2022. A gente já tá em dezembro? Não. Estamos em novembro. Finalzinho de novembro. Mas olha, as peças que eu mais usaria, que eu amo, são essas menorzinhas. Por 25 reais o preço tá sensacional. Precinho bom. Quem vier pelo seu canal, a gente vai dar 10% de desconto em torno de couro. Ah, é? Olha que bacana. Acabou de falar aqui pra mim. Se comprar na loja as bolsas de couro legítimo, vai ter desconto de 10%. 10%, amiga. Só que pra ter desconto, você vai ter que falar assim. Vim com a Rua Mamelo e quero comprar as de couro pra ter 10% de desconto. Tá bom? Você tem que falar. Vim pela Rua Mamelo. E aí você vai ter um desconto de 10%. Então bora. O inverno se foi. Tá chegando o verão. E o verão a gente tá um arraso. Porque é brilho. Brilho, brilho, brilho. Gente, eu amo a Viancy. Vou mostrar aqui o cartão pra vocês. Se vier na loja, fala que Vim com a Rua Mamelo. Que rola descontos. E muita oportunidade pra vocês, tá bom? Eu amo. Se você gosta também, eu vou amar mostrar tudinho pra vocês. Sempre as novidades, se é assim você quiser, tá bom? Um beijo, amiga. E arrasa nas compras aqui no Shopping Eleve, na loja Viancy. Bolsas e acessórios no Shopping Eleve. Um beijo, amiga. Se você tá curtindo bolsas, é aqui na Viancy. Várias novidades pra você. Tchau. Fica com Deus.